Olá pessoal, sou o Lucas, consultor imobiliário da Cirela. Estou trazendo hoje para vocês aqui este decorado incrível de 307 metros quadrados aqui do On The Park Ibirapuera. Um projeto diferenciado da Cirela aqui na região do Ibirapuera entre Indianópolis, Moema, Vila Clementino e o próprio Ibirapuera. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Hall de entrada do elevador que você pode fazer ampliado. Pode ainda colocar uma porta aqui para sair diretamente na sua sala, na sua sacada. Ou mesmo aqui. Aqui a gente tem uma sala de reunião, uma sala de bate-papo, uma sala de TV. E aqui a sacada. Olha como ficou essa sacada. Dá uma olhadinha. Ó, pé direito duplo. Você tem 5 metros e 80 aqui, ó. E 82 de pé direito na sacada. Fazendo também esse espaço para a sala, né? Uma junção da sacada com a sala. E ficou excepcionalmente lindo. Olha só. Produto muito gostoso. Produto muito gostoso, bacana, né? Imponente. E um muito bom gosto aqui que a Crici Silveira fez esse projeto. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma integração muito boa em uma área de convivência. Que você tem essa sacada. Essa sacada vai ser voltada para o parque das bicicletas, parque do Ibirapuera. Uma visão muito legal. Além de um bosque que tem aqui nesse projeto. 22% do terreno é um bosque. Desse lado aqui a gente tem um lavabo. Eu vou trazer vocês para olhar esse lavabo aqui. Tá vendo? Tem um espaço aqui que você pode colocar um aparador. Enfim. Olha como fica. Esse lavabo. Ó. Especialmente diferenciado, né? Aqui, voltado para esta área onde você tem uma mesa de jantar para 10 lugares. Mais uma vez. Olha como ficou. Ó. Ó. Um outro detalhe aqui junto dessa mesa de jantar. A gente tem aqui a nossa esquerda. A gente vai para a cozinha. Mas antes de ir para a cozinha, nós temos mais esse espaço que é uma outra varanda. E essa varanda aqui, ela fez a integração, tá? Tá integrado todo esse espaço. Mas ele vem com cachilho, vem dividido. Você pode integrar se você quiser. E ele vem com churrasqueira. Churrasqueira instalada, tá? Essa churrasqueira aqui, ó. Churrasqueira carvão. Aí vem bancada, cuba. Você pode... Tem um espaço bem legal aqui. Outro detalhe muito bacana aqui. Como você tem a sacada lá. Você tem a sacada lá. Aqui você tem outra sacada. E isso te dá uma ventilação cruzada. Deixando bem arejado toda essa área. Diferenciada desse produto. Vou mostrar para vocês agora um pouco da cozinha. E da lavanderia. Olha só. Estamos entrando aqui na cozinha. Desse modelo decorado de 307 metros quadrados. Do On The Park Cirela Bayou. A decoração das áreas comuns. É exclusiva dos estúdios IU de Philip Stark. Ó. Tá vendo? Olha o tamanho dessa cozinha. Com espaço bem legal. Ó. Onde cabe uma geladeira aí. É um side by side. Ou duplex. Olha os fóruns onde estão. Tá vendo? Ali é coifa. Não é depurador. Você tem espaço para coifa. Outro detalhe muito legal. Vou mostrar de perto. Você tem uma janela sobre a pia. Te dá iluminação. Te dá um espaço bem diferenciado. Fogão aqui. Fogão a gás. Não é elétrico. Tá vendo? Mais armários aí. E você tem muito espaço aqui para colocar armário. Ó. Vou dar uma geralzinha assim. Pra você olhar bem esse projeto. Olha como ficou o espaço dele. E aqui a gente acaba de entrar na lavanderia. Ó. Aqui a lavanderia. Nesse espaço aqui a gente tem os armários da lavanderia. Colocou os armários aqui. E eu tenho ainda mais essa área. Onde vai o maquinário. Onde vai todo o maquinário. Para o ar condicionado. Lavanderia para vocês verem. O espaço como ficou. Ok? Aí você tem aqui. Armários. E aqui a gente tem uma entrada de serviço. E o banheiro de serviço. Então aqui você tem. Este banheiro. De serviço. Nesse projeto. Vem? Então fica um projeto. Bem completo. Que você tem conforto. Comodidade. Segurança. E uma parte de lazer incrível. Elevada. A parte de lazer vai ficar no terceiro andar. E esse terceiro andar. Ele está mais ou menos a 12 metros da rua. Só que a vista dele é todinha para o parque de Ibirapuera. Para o parque das bicicletas. Onde você vai poder aproveitar bem. O espaço da piscina. O espaço da academia. Enfim. Curtir muito com a sua família. Aqui são quatro suítes. Porém. Uma das quatro suítes. Ela transformou em uma sala de TV. Olha como ficou. Aqui seria um banheiro de suíte. Dessa suíte. Mas ele fez um barzinho. Fez uma cozinha. Um espaço diferente. Dentro dessa área íntima. Que são os quartos aqui. Então você tem uma sala de TV. Nesse espaço. Você pode ter quatro suítes. Ou três suítes. Mas essa sala de TV. Enfim. Ampliar um pouco mais. Olha como ficou. Certo? Agora aqui. A minha esquerda. A gente tem. Uma suíte. Mais feminina. Ela fez um espaço mais feminino. A da Maria. Olha só. Colocou armários aqui. Nessa suíte. Aí a gente vem pra cá. Observa aqui. Janela com. É. Blackout. Tem uma bandeira embaixo. Isso te dá uma iluminação muito maior dentro do quarto. Tá vendo? E aqui você tem. O banheiro dessa suíte. Este banheiro. Este banheiro com ventilação natural. Lembrando que o aquecimento aqui é central. Não é por gás de passagem. O aquecimento central com recirculador de água. Isso ajuda muito nesse projeto. E o ponto para o ar condicionado aí. Ok? Então a gente está saindo aqui desta suíte. E vamos para esta segunda suíte. Vamos chamar assim. É uma suíte mais voltada para o sexo masculino. Com armários. Mesmo estilo de janela. Com bandeira. Colocado uma cama de solteiro ali. Mas cabe uma cama maior. Se você quiser. Ó. Tá vendo? E aqui o banheiro desta suíte. Olha só. Espaço deste banheiro. Também com. Ventilação natural. Tá? Então é uma segunda suíte. Muito bem dividida. Você tem aqui um espaço de parede. Pode colocar armário se quiser. Ali ficou o guarda-roupa. E aqui a cama. Com esse espaço. Ok? Vamos dar uma olhadinha na suíte master. Que ficou sensacional aqui. Então aqui na suíte master. A gente tem esse espaço aqui. Para o guarda-roupa. Para o closet. Está vendo? Você tem closet aqui. Armário para todo lado. Um espaço no meio. Porta-joias. Porta-bolsas. Enfim. Pode colocar muita coisa aqui. Olha só. Bonito, né? Aqui, ó. Vamos para a área mais íntima do quarto. Um espaço da cama. Aqui cabe uma cama muito grande. Então tem um espaço também diferenciado. Aqui vem a sacada desta suíte master. Tem uma sacada que você pode tirar o cachilho. Nivelar. E fazer uma área de... Um sofá. Um descanso aqui para você. Nesse projeto diferenciado da Cirela. 100% Cirela. De altíssimo padrão. Aqui na região do Ibirapuera. Avenida Professor. Acendi no Reis. 1.300 ao lado do Clube Armênia. Então esse é o projeto que a gente tem aqui. Eu vou mostrar agora o banheiro desta suíte master para vocês. Mais uma vez para vocês verem esse espaço. Como ficou. Está vendo? Ficou bem legal, né? Olha a sanca que ela fez aqui. Você tem um ponto de ar condicionado aqui em cima. Está vendo? Ok. E aqui a gente vai para o banheiro desta suíte master. Aqui. A gente entra aqui no banheiro da suíte master. Um espaço aqui. Olha. Aqui a gente tem esta bancada com cuba dupla. Tem uma ventilação natural aqui. Olha. Aqui eu tenho a banheira dentro do box. Com uma boa ventilação natural. E ainda. Ducha dupla dentro do box. Olha. Então vamos encostar aqui para vocês darem uma olhada melhor. Como ficou esse projeto. Esse aqui é o banheiro da suíte master. Da unidade decorada. Da unidade decorada de 307 metros. Aqui no estande de vendas do On The Park. Cirela Bayou. Quer conhecer mais desse projeto? Você está buscando um produto bacana para morar nessa região? Então entre em contato comigo. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Exclusivo Cirela. Meu telefone é 9-811-7665. Estou à sua disposição. Atendimento online. E para agendamentos de visita também. Agradeço pela oportunidade de mostrar esse empreendimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E me dê a oportunidade de apresentar ele para você pessoalmente. É um convite. Vem conhecer. Agenda o seu horário comigo. E se delicie com esse projeto fantástico da Cirela. Aqui na região do Ibirapuera. Um abraço. É um abraço. É um abraço. Obrigado.